Todo dia eu peço que Deus abençoe nosso país do futebol Que abençoe todos os jogadores, que todas as regras eles sejam em prol Tão certo como estrelas no céu, tão certo como areia no mar Quando a seleção entrar em campo eu quero ouvir todo mundo gritar Tão certo como estrelas no céu, tão certo como areia no mar Quando a seleção entrar em campo eu quero ouvir todo mundo gritar Quando estiver com a bola no pé se lembre de quando anda a patinela O mundo tirou e você conseguiu jogar no time verde e amarelo Que a defesa seja uma muralha e que o ataque seja um furacão Que todos façam um ótimo trabalho que possa sair com a taça na mão Vai Brasil com muita garra, já chegou 2018 é o ano que vamos pegar essa taça Vai Brasil com muita garra, já chegou 2018 é o ano que vamos pegar essa taça Todo dia eu peço que Deus abençoe nosso país do futebol Que abençoe todos os jogadores, que todas as regras eles sejam em prol Tão certo como estrelas no céu, tão certo como areia no mar Quando a seleção entrar em campo eu quero ouvir todo mundo gritar Tão certo como estrelas no céu, tão certo como areia no mar Quando a seleção entrar em campo eu quero ouvir todo mundo gritar Quando estiver com a bola no pé se lembre de quando anda a patinela O mundo tirou e você conseguiu jogar no time verde e amarelo Que a defesa seja uma muralha e que o ataque seja um furacão Que todos façam um ótimo trabalho que possa sair com a taça na mão Vai Brasil com muita garra, já chegou 2018 é o ano que vamos pegar essa taça Vai Brasil com muita garra, já chegou 2018 é o ano que vamos pegar essa taça Neymar Júnior é o nome dele, segura o Neymar que eu quero ver Neymar! 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 Neymar!